Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma notícia do nosso canal e olha só, agora é a vez de Fátima Bernardes, que teve uma perda agora na virada do ano. Vejam só, Fátima Bernardes não fará mais cobertura do Carnaval da Globo e de acordo com o UOL, a iniciativa partiu da jornalista que acredita já ter encerrado seu ciclo nos especiais de folia. Ela, no entanto, está confirmada no comando do encontro em 2022 e retornará de um período de férias no dia 24 de janeiro. Olha só, galerinha, notícia importante aí para todos que acompanham Fátima Bernardes e gostam das apresentações dela. E infelizmente, dessa vez, não terá Fátima Bernardes em coberturas de carnavais de 2022. Deixe aí sua opinião, o que você acha sobre isso. Bom, eu vou ficando por aqui, espero vocês em uma próxima conexão. Tchau, tchau.